A cápsula Dragão, lançada sexta-feira do Cabo Canaveral nos Estados Unidos para abastecer a Estação Espacial Internacional, teve alguns problemas ao separar-se do foguete Falcon 9. Segundo a NASA, o incidente ocorreu nos propulsores da cápsula. Dos quatro motores existentes, apenas um funciona, o que provocará um atraso na chegada da cápsula ao destino.